Estamos de volta com o programa da comunidade de você que tem do outro lado. Presta atenção nessa conversa que eu quero ter contigo, hein? Gente, vamos agora falar de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Qual é a linha? H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados, lojas de cosméticos e em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente. H2O Revolution, que é para você. 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, continua ligado que a gente agora vai falar de educação. Janaira Dias, vem para cá. Tudo bom, Janaira? Tudo bom. Gerente de marketing do ESB, não é isso? Isso mesmo. O que é o ESB? O ESB é o Instituto de Ensino Superior Brasileiro, que trouxe para Manaus e para o Brasil cursos de pós-graduações, com professores altamente qualificados. Agora a gente está trazendo também um curso de graduação. A gente está com vestibulares agendados aí, com as inscrições abertas. E começa já agora as aulas dia 24 de julho. Está acompanhando agora imagens aí do ESB. Você vê aí que agora é uma inovação. E quais são os benefícios? Estou vendo ali a administração VIP. O que significa isso? A administração VIP, porque hoje a gente está trazendo professores de pós-graduação do Brasil para dar aula aqui em Manaus. Eles são renomados, mestres, doutores e até pós-doutores. Além desse benefício de estudar com professores do mercado, que você consegue colocar a teoria na prática, a gente também está trazendo... O formato da aula é modular. A gente estuda uma matéria de duas a três semanas direto. E é de segunda a quinta-feira, das 18h às 23h. É, ele é modular. Não tem mais aula todos os dias. É como se fosse uma adequação a essa necessidade que todo mundo tem de trabalhar sempre, de estar cansado. Às vezes não tem um bom rendimento nas aulas de graduação. Então vocês tiraram esse formato de graduação, de aula todo dia, durante três, quatro anos. Isso, a gente se baseou muito no formato de pós-graduação, que é modular, que é um módulo, uma matéria, um final de semana. A gente aplicou isso na graduação. Você vai estudar uma matéria, né, durante duas semanas. Direto de segunda a quinta, no caso. E que valeria a matéria do semestre todo. Exatamente, exatamente. Que aí você consegue aplicar essa matéria na hora do seu trabalho. Se você está trabalhando, você consegue aplicar o que você está aprendendo. Já de imediato. Já de imediato. E não tem um esquecimento. Ah, muito show. E não tem nem o esquecimento e nem esperar o semestre inteiro para poder terminar, né, Jamai? Exatamente. Exatamente. Telefone para contato está aí na tela, 3090-7100. O endereço eletrônico, o site é o www.institutoesb.com. Você está vendo agora a imagem do site na tela, que é para você poder entender. Que você vê lá, ESB, é Ensino Superior Brasileiro. Instituto ESB, Instituto de Ensino Superior Brasileiro, né, Jamaira? Isso, exatamente, Marcia. Vai ter vestibular quando? É agendado. Você liga e você consegue marcar o horário que você quiser para fazer o vestibular. Então não tem dificuldade nenhuma para estudar no ESB. Não tem dificuldade nenhuma. Que show. Onde é que fica o ESB aqui? No Millenium, no Millenium Shopping. A gente é a primeira também em faculdade. A estrutura toda é no Millenium. A aula vai ser no Shopping, que também é um outro benefício, né, que tem toda uma segurança, tem toda a comunidade de estar num shopping em Manaus. Quem tem carro, vai ter algum benefício de estacionamento, alguma coisa assim? Tem, tem o benefício de um desconto que a gente tem com a empresa, né, que aí tem que verificar com o administrativo como é que vai ficar isso aí, mas a gente tem um desconto, sim. Tem uma parceria para poder dar um acionamento, né? Exatamente, isso. Está ótimo, obrigada, Janaira. Por nada, Marcia, é muito prazer. O prazer foi todo meu. Então, se você está aí do outro lado, já sabe, aí, o telefone para contato é 3090-7100. O site é esse que você está vendo, www.institutoesb.com e você visualiza aí essa página que você está acompanhando aí, agenda o seu vestibular. Está aí, olha, para você, Instituto de Ensino Superior Brasileiro. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente continua falando aí de educação, mas agora a gente vai falar da UFAM. Representantes da UFAM e do Instituto do Patrimônio Histórico fizeram uma visita técnica na antiga faculdade de direito à Jaqueira, no centro de Manaus. O objetivo foi avaliar a estrutura do prédio para uma possível reforma, uma futura reforma, que é um prédio histórico. Tem uma jaqueira lá, eu não sou aluna da UFAM, mas todo mundo que foi aluno da UFAM, eu tive professores da UFAM que comentavam que era a famosa jaqueira, porque tinha uma jaca lá que todo mundo ficava lá confabulando, conversando, formando teses jurídicas nessa jaqueira e a gente espera que seja assim reformada e seja reestruturada. 11 horas e 50 minutos, roda o VT para mim. A ideia surgiu há dois anos depois da união da Universidade Federal do Amazonas com o movimento Salve Jaqueira. O objetivo é verificar as obras que precisam ser feitas para o prédio histórico voltar a funcionar. Criamos um movimento com todos os regressos de várias gerações para que ele fosse reformado e reutilizado, porque havia aparentemente um risco ou de desabamento ou até de incêndio, devido à situação em que visualmente ele estava. No fim de 2016, foram feitas obras emergenciais na parte externa do patrimônio para evitar danos maiores à estrutura. O próximo passo agora é fazer esse diagnóstico internamente no prédio para novamente diagnosticar quais são os problemas e quais são as terapias. A partir daí sim, submeter o projeto ao IFAM e fazer executar essas terapias. Depois da reforma, o prédio que já foi a primeira faculdade de direito do Brasil pode funcionar como uma biblioteca ou um museu, mas isso só deve ser decidido depois da conclusão dos trabalhos. Ah não, tem que funcionar. Tem que funcionar como museu, tem que ser sempre lembrada. Porque aqui, os grandes juristas que hoje fazem a lei, ditam aí a aplicação da legislação no nosso estado, vieram daí, desse local aí. Então tem toda uma história para ser contada e tem que ser preservada assim. Bolo da vovó Tereza, aqui vou eu, nesse pudim de chocolate com bolo de cenoura embaixo. Ou seja, quem desvendou mesmo aí o sabor do bolo da vovó Tereza de hoje foi o nosso querido Carlinhos. Está aqui, bolo, pudim, cenoura com chocolate. Só para você que está aí do outro lado, dá uma olhada aqui na caixinha. Mostra aqui para mim, Natal. Mostra aqui para mim a caixinha. Eu nunca vi isso, só a bolo da vovó Tereza, só mesmo o seu Salustiano e a Verônica é que inovam nesses sabores e nessa forma de fazer bolo, como eles fazem com o bolo da vovó Tereza, viu? Olha aí, bolo, pudim, cenoura com chocolate. Ah, uma colher. Ah, uma colher. Ah, uma colher. Você vai tirar com uma colher isso aqui. Você que está aí do outro lado, liga 3307-3950 para você levar para casa aí esse bolo da vovó Tereza, 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Lá no bolo da vovó Tereza, você tem bolo de confete, você tem bolo de morango, você tem vários sabores para você ficar muito bem informado. Está aparecendo aqui, mas aqui na tela está aparecendo tudo, viu? Estou vendo aqui, tem bolo fit, aí, bolo de chocolate, bolo de limão, que eu adoro tudo isso lá no bolo da vovó Tereza, que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10, fica ligado. Gente, olha só, 11h53, alunos de um centro de ensino da Cidade Nova têm feito uma ginástica diferente. Lá eles fazem exercícios para desenvolver o cérebro e melhorar a coordenação motora e o raciocínio lógico. É ótimo para quem, por exemplo, tem que fazer concurso público cuja matéria, uma das matérias que solicitam também, é o raciocínio lógico. É difícil, viu? Não é fácil, não. Bora acompanhar na reportagem. Uma academia sem halteres ou esteiras. Isso porque aqui o objetivo não é criar músculos, e sim exercitar o cérebro. O objetivo da academia para o cérebro é desenvolver as habilidades que o nosso cérebro já possui e que, por algum motivo, nós não estamos conseguindo desenvolver isso à totalidade. No caso de crianças, a atenção, buscar atenção para ótimos desempenhos na escola, adolescentes também, na questão do adulto, para aumentar a empregabilidade. Essa é a quarta unidade do Grupo Supera em Manaus. Aqui os alunos praticam várias atividades que ajudam a melhorar a concentração e o raciocínio lógico, como os jogos e a prática dos exercícios neuróbicos. São simples atividades que em casa mesmo nós podemos realizar. Por exemplo, o ato de escovar os dentes. Eu, como sou canhota, escovo os dentes com a mão esquerda. Então, para eu realizar uma neuróbica, eu vou mudar. Eu vou utilizar a minha mão não dominante, no caso, a direita. Um dos instrumentos mais utilizados pelos educadores no método Supera é o ábaco, uma ferramenta simples, mas eficaz na melhoria da coordenação motora e da concentração. Fazer uma conta de matemática, por exemplo, nunca foi tão simples. Vamos lá? 4 menos 2 mais 1. Suzy começou o curso há 6 meses e já sentiu a diferença. Aquela conta que vocês fizeram lá dentro, se fosse há 6 meses atrás, tu acha que tu ia conseguir fazer? Eu não conseguia, eu era muito desatenta. Agora eu tenho conseguido me concentrar e eu preciso estar atenta, né? Se eu não estivesse atenta, eu não conseguiria. E o ábaco ajudou nisso? Muito, ele ajuda muito. Para este educador, o ganho de concentração é o principal atrativo para quem procura o centro de ensino. Os alunos que praticam atividades da ginástica para o cérebro, eles têm um ganho muito grande em atenção e concentração, que geralmente são os grandes pontos fracos na escola. E também a questão da liderança para os adultos, de querer algo, é galgar degraus mais elevados no mercado de trabalho e para os idosos aumentar a autoestima e a independência deles. As aulas são sempre uma vez por semana e qualquer pessoa a partir de 6 anos de idade pode se inscrever. O curso tem a duração de um ano e meio e o valor é de R$ 230,00 por mês. Olha, gente, lembrando, só para dizer uma coisa para vocês, que a bebida alcoólica mata neurônio. E neurônio não é produzido não pelo organismo, tá? Você já nasce com uma quantidade de neurônios ali X, o que pode acontecer é você melhorar a sua capacidade, otimizar os neurônios que você já tem. Então você pode otimizar, é um músculo, né? Você começa a ligar as suas conexões lá dentro do cérebro com mais equilíbrio, né? Liga aí mais ativamente. Então você acaba produzindo mais inteligência a partir do uso otimizado do seu cérebro. É mais ou menos por aí. Então bebida alcoólica mata neurônio, fumar maconha também mata neurônio, usar entorpecente também mata neurônio. Então se tu tá achando que tu é bobo ou que Deus o livre é burro, se fumar maconha vai ficar mais burra ainda. Não existe gente burra, existe gente mal treinada. Vou logo avisando isso. Existe gente mal treinada. 11 horas e 57 minutos. Meu Deus do céu. Tá ouvindo, né Vanessa? Olha gente, falar de saúde agora. Falando de educação, vamos falar de saúde? Você que tem do outro lado o exame Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo do útero, ainda é muito mal utilizado. Não é muito feito lá no interior do estado e na região metropolitana de Manaus. Em Iranduba, pra muitas mulheres, ele ainda é um tabu. E olha, se não bastasse isso, erros na coleta do exame dificultam o diagnóstico do câncer. O Papa Nicolau é imprescindível, imprescindível pra saúde da mulher. E ele não pode deixar de ser realizado. Todo ano a mulher tem que fazer o Papa Nicolau. E em pleno século XXI, a gente ainda vê gente, a gente ainda ouvir notícias de que existem mulheres que têm dificuldade de fazer o exame, ou que têm tabu pra fazer o exame, pra acabar, né? 11h58, vamos acompanhar na reportagem. Ana tem só 23 anos e não costuma fazer exames. A senhora lembra a última vez que a senhora conseguiu fazer seus exames direitinho? Não. Não lembro. Faz tempo. Faz tempo. Faz muito tempo, Rá. Em áreas ribeirinhas ou comunidades rurais do estado, a falta de informação é grande e muitas mulheres deixam de fazer exames importantes, como o Papa Nicolau. Ele ajuda a detectar o câncer de colo do útero e alterações causadas pelo vírus HPV. Diferente de outros estados, onde o câncer de mama é mais frequente, aqui no Amazonas é o câncer de colo de útero que mais mata. E muitas mulheres não descobrem cedo porque não fazem o exame preventivo. Em 2015, mais de 270 mulheres morreram vítimas do câncer de colo do útero no Amazonas. Ano passado foram 250 e este ano o estado teve 120 mortes por causa da doença. Mesmo em municípios próximos a Manaus, as mulheres deixam de passar pelo exame preventivo. Em Iranduba, 17 mil já deveriam ter feito, mas só 3.800 mulheres fizeram a coleta. Já ouvi muitas pacientes minhas falarem, ah, enfermeira faz 10 anos que eu não faço, porque eu fiz, eu me senti muito ruim, doeu muito, e para me convencer essa mulher que não vai doer, que eu vou ter o maior cuidado, que isso, que aquilo, é muito complicado, porque a gente sabe que confiança não é algo que a gente compra, a gente se conquista, né? Não bastasse a baixa procura, as mulheres que fazem ainda encaram uma longa espera pelo resultado. Essa doméstica diz que fez o preventivo há mais de um ano. Demorou muito, porque no tempo que a gente veio fazer, minha colega estava grávida, agora a bebê dela tem 7 meses. Demorou, demorou para chegar. Além disso, 5% dos exames dão erro. Sempre tem a questão das perdas, né? São lâminas que são contaminadas, né? Acontece que, acidentalmente, o profissional pode tocar nessa lâmina, ficar digital e perder o material. Um estudo revelou que 10% dos exames realizados no país são ilegíveis, e em regiões rurais do Amazonas chegam a 60%. Essa médica ginecologista diz que muitas vezes o problema está no transporte da coleta ou na falta de capacitação do profissional. Talvez o transporte para esse médico, talvez para essa pessoa, esse patologista que faz o exame, talvez a pressa, sei lá, qualquer coisa, deixou passar despercebido alguma lesão, algumas células que diriam que é uma célula pré-cancerosa. Então, existe dificuldade, sim. Ela já chegou a fazer um estudo sobre a qualidade do exame em uma unidade de tratamento do câncer no Estado. Eu já fiz um levantamento de mais ou menos 29 exames de preventivo normais e a mulher com câncer. Mesmo assim, o preventivo é o exame mais usado para diagnosticar o câncer do colo de útero. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maior a chance de cura. As mulheres sabem disso, mas reclamam e muito da demora para receber o resultado. Uma vez a gente recebe no mês certo que marca, uma vez não recebe no mês que não marca, é assim. Porque custa chegar, né? Olha aí, gente, é muito importante que homens e mulheres acabem com esse tabu. Homem é uma dificuldade danada. O urologista tem que fazer campanha, tem que conversar, tem que pedir socorro no Ministério da Saúde para poder fazer campanhas de conscientização para que os homens entendam que o toque retal é imprescindível para se diagnosticar câncer de próstata. E as mulheres, que não é de hoje nem de ontem, que são obrigadas a realizar, a fazer o exame de Papa Nicolau, também precisam entender que é inconveniente, é, é inconveniente, mas ele é imprescindível. São 12 horas e 2 minutos, vamos tentar entender que se tem oportunidade para você fazer o exame e resolver seu problema, então vamos fazer os exames e acabou. O que é diretor que quer que eu chame, hein? A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo e a gente vai, eu pedi a foto, pedi para o Gesiel que está lá no comando para reservar a foto, ó, é esse homem e a mulher, são os dois que assaltaram uma loja no centro da cidade, são procurados. Se você tiver notícias deles, ligue para o 181 e denuncie, a gente vai para o intervalo, volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho